Essa história lá do jacarezinho Mas é incrível a história desse cara Esse cara é sortudo, ele tem que agradecer muito a Deus Ele está vivo ainda Se liga só na história Zé meningite, já teve bronquite, leptospirose Campo, tarampo, catapora Varíola, cachumbo e castrite Tetania e hepatite Febre amarela e conjuntivite Terrame cerebral Coqueluche e celulite Faringite Doença de chagas e labirintite Ah meu Deus Igual Zé meningite, eu nunca vi, meu Deus Igual Zé meningite, eu nunca vi Ele está vivo Zé meningite, já teve bronquite, leptospirose Campo, sarampo, catapora Varíola, cachumbo e castrite Tetania e hepatite Febre amarela e conjuntivite É Terrame cerebral Coqueluche e celulite Faringite Faringite Doença de chagas e labirintite, meu Deus Igual Zé meningite, eu nunca vi, meu Deus Igual Zé meningite, eu nunca vi Pegar tanta doença, bravo Sobreviver e resistir Teve sarma e tifo Teve sombra no pulmão Portava um tumor maligno Leucemia e subia a pressão Pegou o vírus do mundo Numa transa de amor E ele engordou Teve raiva e cirrose Até a própria morte se amedrontou Teve raiva e cirrose Até a própria morte se amedrontou Olha que se a morte tem medo do cara É porque realmente transmite um favor O danado é mais bravo que a própria morte Se a meningite é um terror Se a morte tem medo do cara É porque realmente transmite um favor O danado é mais bravo que a própria morte Se a meningite é um terror O danado é a própria morte Se a meningite é um terror O sapato é mais bravo que a própria morte Se a meningite é um terror Vai te palma aí pro cara O cara tá vivo, gente O cara não morreu, não